Precisamos chegar até a porta. Merda, perdemos toda ação. A justiça não espera, soldado. Ei, o que foi isso? Apareça! Vamos procurar no prédio. Vamos procurar no prédio. Atrás de você! Vamos resolver! Vamos procurar no prédio. Vamos procurar no prédio. Vamos procurar no prédio. Vamos procurar no prédio. Onde estamos indo, Marlene? Por aqui. Está perto agora. Como você está? Estou perdendo o fôlego. Mas vou sobreviver. O lugar não é muito longe. Atenção. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. Joel, me ajude aqui com isso. Vem cá, levanta. Fique longe dela! Solta ela! Está recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. De jeito nenhum, eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Não. Olha, leva ela para o túnel do norte e me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem? Agora vá com ele. Não demora. E você, não se afasta. Vamos. O que aconteceu? Esvaga a luz. Deve acontecer a mesma coisa que a gente sairia da rua. Você é um profissional. Só estou seguindo você. E aí? Vamos lá. 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 Tchau.